Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para esclarecer algumas coisas que rolaram na nossa última live e que ficaram meio esquisitas, não sei o que coisa e tal. Por exemplo, por que eu tirei tão rápido a cabeça do Pat Davidson 3.0? Por causa que eu estou com uma desgraçada de uma espinha na lateral do nariz bem onde apoia o óculos. Como eu uso óculos dentro das cabeças do Pat Davidson, construídas por mim, isso começou a me incomodar pra caramba o peso da cabeça do Pat Davidson isso começou a me causar um incômodo muito grande e eu acabei tirando a cabeça antes do combinado, digamos assim. Eu preciso resolver esses e outros assuntos, né? Se eu quiser que esse carinha aqui atrás passe a ser o novo Pat Davidson. Outra coisa, eu preciso pedir desculpas ao Danny Lauderdale. Eu fiz uma ligação para ele por engano. O que aconteceu foi o seguinte. Durante a live, me perguntaram Igor C. Barros, o que você acha de Fursuites para crianças e adolescentes? Aí eu falei, eu me lembrei que durante a Brasil FireFest tinha uma garotinha que veio com uma Fursuit muito bem feitinha para o seu tamanho. Só que eu não sabia o nome dela. E ela, em compensação, já entrou em contato comigo uma vez no Messenger. Aí eu fui pro Messenger tentar ver o nome dela. Qual seria o nome dela? O problema é que eu acabei esbarrando em algumas coisas, alguns botões, algumas teclas aqui do celular. Esse celular é meio estabanado, gente. Esse celular, eu já consegui reproduzir sete vídeos do YouTube em dois segundos por causa desse celular ser tão estabanado. O que acontece é o seguinte. Eu acabei gerando uma ligação de áudio, uma ligação telefônica com áudio pro Danny. E eu tentei cancelar essa ligação de todas as formas. Não, a ligação foi feita na cara de pau por esse telefone muito obediente que faz ligações. E aí o que acontece? Só não ficou pior porque o celular do Danny estava dentro da bolsa de alguém e ele não atendeu na hora. Sinceramente, eu duvido que ele quisesse falar comigo naquele momento porque ele tinha acabado de voltar de um evento, um mega evento, o Halloween, do Bombolish que aconteceu nesse dia de 29. Então, desculpa aí, Danny Lauderdale. Espero que a nossa próxima comunicação seja de verdade muito melhor, muito mais positiva do que essa. Mais uma coisa que eu preciso esclarecer pro pessoal que me acompanha do Twitter. Hoje, domingo de tarde, eu acabei retuitando. Aliás, eu retuitei, não era nem pra eu fazer isso. Eu acabei me deparando com uma publicação de uma garota chamada Maia, eu não sei como se pronuncia o nome dela, que ela estava começando a fazer commissions. Um dos meus projetos, que já era pra estar pronto, mas não sei por... Há um mês já era pra estar acontecendo, tá difícil a minha vida. Era pra eu, Igor Sebares, estar oferecendo commissions. E eu ainda não estou fazendo isso. E essa Maia tá lá fazendo commissions. Eu vi três desenhos que ela fez no poste e aquilo me levou ao desespero. É, Brasil. E, tipo, o problema é o seguinte. Se eu continuar com essa atitude pro resto da minha vida, eu vou morrer chorando. Eu preciso acreditar um pouquinho mais nos meus personagens, por mais mal feitos, bizarros e sem sentido que eles possam parecer. Mesmo porque também tem duas pessoas que são completamente apaixonadas pelos meus personagens. Duas pessoas. O Icro2009, do DeviantArt, que nem tá na lista de amigos do Facebook. Ô, Icro. 2009. Aparece lá no Facebook. FB.com.br E o Rupert Libres, das Filipinas. O cara lá que fez três perfis com nomes parecidos com o meu e fica copiando todos os desenhos que eu faço, tudo da salt cover, coisa e tal. Eu bloqueei cinco perfis dele no Tumblr. Ele já tá com perfil novo de novo. Já está me seguindo de novo. Muitas vezes as coisas que eu posso, só ele que dá like, é uma coisa impressionante. Obrigado, Brasil. As Filipinas aí, pelo menos, gostam um pouco mais de mim. Então, sei lá, entende? Eu só queria dizer o seguinte. Eu acabei meio que desabafando no Twitter. Eu não sei se talvez de uma forma inadequada, exagerada. Eu gostaria de pedir as desculpas às pessoas que me seguem no Twitter. Aliás, ganhei um seguidor novo a mais. Agora há pouco. Tocou aqui a notificação. Que coisa, hein? Vai entender esse planeta Terra. E, Maia, onde quer que você esteja, o nosso abraço. Apareça. Quem sabe a gente converse. E aí? Quem sabe eu te encomende uma comiço aí. Será que você não podia desenhar rosa ali? E durante a live, eu também lancei dúvidas sobre o futuro do Zikizira. Eu só queria dizer que o Zikizira, por enquanto, continua como está. Continua até onde der, até que comecem severas discussões com quem é de direito para que Zikizira volte a ser um pau de vira-tripa. Aliás, eu até estou acatando uma sugestão que me passaram o Agato de Monberco e o Der. Sugeriu que o Zikizira definitivamente fosse do jeito que ele aparece no Fur Affinity. Isto é, usando sempre acessórios na lateral da cabeça, escondendo suas orelhas humanas. Eu acho que é por aí. Mesmo porque o lance das quatro orelhas é um negócio, curiosamente, criativo que espanta mais as pessoas do que faz as pessoas gostarem do personagem. Então, muito provavelmente, vai ser assim a partir de agora. Zikizira usando fones de ouvido, coisa ali e tal, e suas orelhas são aquelas que ficam para cima. E outra sugestão que eu já estou estudando é a história do Zikizira reverso. Ou então, assim como existe a dupla Snoop e Spike, que é o irmão do Snoop, na história em quadrinhos, e ele é bem magrinho comparado com o Snoop. De repente, o Zikizira sem ser Stomp Version, contracenando com o Zikizira que vocês já conhecem. Então, gente, é isso aí. Olha, deve ser a sétima vez que eu estou gravando esse vlog, está difícil para caramba. Esta iluminação sombria aqui não é por causa do Halloween, não. É celular cegueta mesmo. Esse celular é horrível para caramba. Bom, e ficamos por aqui. Esperamos voltar em breve com vídeos mais bem-humorados, vídeos com o Selma, vídeos com o Pat Davidson, vídeos com ele desenhando, e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso, mas principalmente dele, zíper nas costas. Inscreva-se neste canal, você não tem nada a perder. Melhor que se inscrever no Enem. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!